Oi gente bem vindos a mais uma tutorial você quer ganhar muitas curtidas no seu instagram pois é eu vou deixar na descrição do vídeo esse aplicativo tá ele indica hashtags de sucesso ou seja você vai ganhar muitas curtidas no seu instagram tá esse aplicativo ele é um sistema grátis para android que faz indicações das melhores hashtags para usar nas suas fotos no instagram tá o recurso é bem interessante para quem quer conseguir muitos seguidores e muitos likes tá então confere aí vá até play story baixe esse aplicativo e instale no seu android tá e vamos iniciar ele quando você for iniciar ele pela primeira vez é necessário fazer login com a sua conta do instagram bom um alerta então ele informará que o aplicativo funciona apenas com contas abertas certo estarão disponíveis hashtags sobre animais arte e fotografia eletrônicos e celulares entretenimento família e crianças moda e pedidos de seguidores tá e também curtidas e comentários bom após você escolher a categoria é só você clicar no tema desejado tá após isso é só você clicar em cop and start instagram para copiar as hashtags e abrir o app da rede social e aqui no instagram tudo que você vai precisar fazer é colar a hashtag totalmente em inglês tá no momento em que você for fazer um post a sua foto caso queira você pode editar o texto e adicionar ou remover hashtags antes de publicar a imagem na rede social tá bom gente esse foi o nosso tutorial de hoje eu espero ter ajudado não esqueçam de continuar nos seguir em todas as redes sociais deixa seu comentário sua dúvida seu like aqui embaixo se inscreve em nosso canal porque isso é muito importante vídeos novos de segunda a sexta ao meio dia acessem também o canal menu da malva gente elas trouxeram essa semana pratos incríveis eu tenho certeza que na semana que vem elas continuarão trazendo coisas maravilhosas certo então se inscreva no canal delas segue elas porque eu super indico e até o próximo vídeo e aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.